Sabe rapaziada, tudo tranquilo com vocês neste planeta todo planetário mundial? E aí rapaziada, tudo naquela tranquilidade de sempre? E eu tô aqui hoje pra revelar coisas que vocês não sabem sobre o Luigi Rizzo aqui. Primeiramente, como obviamente todos aqui que acompanham o canal há muito tempo sabem que eu sou produtor, diretor e coisas mais em televisões, em coisas deste planeta mundial aqui no... Na Califórnia, bom, eu trabalho na televisão, sou diretor numa televisão aqui e eu dirijo muitas propagandas, muitos comerciais, promos pra televisões, chamadas, coisas do tipo e alguns filmes e coisas do tipo. Em geral, vocês já sabem. Mas vocês não sabem como eu comecei a minha carreira como diretor e eu vou ter que revelar a minha... o meu passado, coisas que eu fazia antes. Tem um canal chamado Luigi na Califa, se você quiser, vai lá, visita esse canal, já não posto mais nada nesse canal, mas tem uma figura neste canal que se chama MC Francisco. Que é um personagem que eu criei quando eu comecei a aprender a fazer vídeo e o meu primeiro vídeo postado no YouTube, se vocês forem lá olhar este canal, foi... Eu postei em 2007, primeiro vídeo postado no YouTube deste rapaz aqui e foi quando eu peguei gosto pela coisa. Já fazia, comecei a fazer vídeos desde 2005, que foi quando eu comecei a tentar aprender alguma coisa, mas eu comecei a me profissionalizar, a ver que era isso que eu queria mesmo lá pra 2007. Foi quando eu decidi e foi quando eu comecei a fazer freelancer e coisas do tipo. Vamos acabar com o assunto, vou mostrar pra vocês um pouquinho do MC Francisco e a gente volta e troca uma ideia. Vai lá. Um, dois, um, dois Tá todo mundo me escutando agora, eu vou falar Meu nome é seu Francisco, todo mundo sabe, já me viu passar Eu vendo pão na carroça do meu irmão Eu vendo pão na carroça do meu irmão Quem não comeu pão com manteiga ainda não falou Todo mundo sabe aqui, meu irmão, o que eu sou Eu vendo pão, não tô nem aí Tomo aguinha todo dia, quando tô cansado também tomo Você não sabe Então não vou é te falar Agora que eu quero vender cinco pão pra você É cinco pão baratinho, você vai ter que comer Como é com a manteiga Hum, que gostoso a manteiga E aí E aí E aí Every day I see my dream Every day I see my dream Aqui MC Francisco, mais uma vez Cantando essa bela canção para vocês Bonito sei que sou A nona me falou Beleza tem que ter de sobra Para você e pro amor Que agora vou cantar Beleza vou passar Coisas são assim Opa MC Francisco, mais uma vez mais E quando eu era garoto e morava com a frangela Era um triângulo sem mulher Fiquei cortado sem sal Para ensinar no ente no sal No ente no futuro Todo dia de manhã Quer tomar leitinho da vovó É da vovó, é da vovó Leitinho da vovó Café sem pão Leitinho da vovó Eu vendo leite, eu vendo pão Vendo o que você quiser Se você quiser Vendo até sua mulher Mas ninguém quer, mas ninguém quer Mas ninguém quer, mas ninguém quer Todo dia de manhã Toma leite, toma gemadinha da vovó Só pra ficar bonito Todo mundo sabe Todo mundo já me viu Vendo peda pra você Já vendi pro Crodovil Todo mundo tá ligando a coisa Que pra mim é assim Eu vendo peda pra você Meu nome é Pedro Paulo P Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido Esta figura MC Francisco que eu criei Muito tempo atrás Chegou a passar até na MTV do Brasil Um desses clipes aí, passou algumas vezes Na MTV do Brasil porque Na época Em 2008, 2009 Não me lembro quando foi Não existia esse lance de vídeos virais Pelo YouTube E esse vídeo do MC Francisco Um desses vídeos Acabou se tornando um vídeo viral E a MTV pediu Caridosamente você podia emprestar o vídeo Pra poder passar E virou uma das chamadas De um programa da MTV Que se chamava FizMTV Aí por que eu estou aqui falando com vocês? A ideia é Volta a MC Francisco Ou o MC Francisco se aposenta Sempre que eu encontro uma galera Que me conhece Há muito tempo Sempre falam Pô Luiz, quando você vai fazer mais um vídeo do MC Francisco E eu estou sentindo que chegou a hora de repente De fazer o MC Francisco voltar E fazer seus raps E quem sabe o MC Francisco pode fazer uns vlogs Não sei se nesse canal Não sei se criamos um canal novo para o MC Francisco Vocês decidem E é isso aí rapaziada Muito obrigado por assistir esse vídeo E eu estou com altas novidades aqui Para o Rise Up TV Para esse ano de 2018 E vamos ver O que vai rolar Tem coisa nova Tem um estúdio novo aqui Do Rise Up TV Que eu ainda estou montando aqui Se vocês podem ver Estou acertando cor Estou acertando as luzes E é isso aí MC Francisco passa a cabeça Ou aposenta o MC Francisco Vamos ver Eu estou com vontade de voltar com o MC Francisco Vamos ver se vai acontecer isso Certo rapaziada E vamos lembrar sempre de curtir Não só o destino Mas também a jornada Que é muito importante See you guys next time